Eu gostava, santa hora, que o randinho do céu falou Eu gostava, santa hora, que o randinho do céu falou Nós estamos chegando agora, boa noite, morador Nós estamos chegando agora, boa noite, morador Boa noite, morador, meu divino é quem está dizendo Boa noite, morador, meu divino é quem está dizendo Foi chegando na sua casa, sua porta foi mezendo Foi chegando na sua casa, sua porta foi mezendo A sua porta foi mezendo no princípio do seu terreiro Mas para nós desafiar, disse seu peço primeiro Para nós desafiar, disse seu peço primeiro Com licença, meu divino, nós queremos desafiar Com licença, meu divino, nós queremos desafiar Seus corações alegrem Vem mais um passo a frente Vem mais um passo a frente Saia fora e venha ver O meu divino da sua frente Saia fora e venha ver